O governo quer convencer você que pagar imposto é algo bom. Essa semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou o aumento de imposto sobre os combustíveis para arrecadar 28,8 milhões de reais, com a justificativa de equilibrar as contas públicas. Só que essa preocupação de equilibrar as contas públicas não estava tendo na PEC da transição, né? Mas uma coisa que o governo não te conta, que tem sim como ter responsabilidade fiscal sem precisar aumentar o imposto e jogar a conta no colo da população. Uma das primeiras ações que deve ser tomada é o combate de privilégios e mordomias que custa cerca de um trilhão de reais para o bolso do contribuinte. Para nós termos uma ideia, o Poder Judiciário Brasileiro é o mais caro do mundo, onde existem juízes que ganham mais de 800 mil reais por mês. Outra forma de termos responsabilidade fiscal é parar de entregar dinheiro nosso para países caloteiros. Só a dívida de Cuba e de Venezuela chega a quase 5 bilhões de reais. E a gente tem a garantia de charutos cubano. Outra forma são privatizações estatais deficitárias. O Brasil caça cerca de 71 bilhões de reais para essas estatais. E é uma estatal pior que a outra. Para vocês terem ideia, nós pagamos estatal de camisinha. Vocês não ouviram errado. Nós pagamos estatal de camisinha. Então não caia nessa desculpa que para ter responsabilidade fiscal nós precisamos aumentar o imposto. Afinal de contas, não existe responsabilidade fiscal quando o pagador de imposto está sendo prejudicado. Deixem aí nos comentários outras formas de ter responsabilidade fiscal. E não deixem de seguir o ranking dos políticos em todas as redes sociais para ficar por dentro do que os políticos estão votando lá no Congresso. E não deixem de seguir o ranking dos políticos. E não deixem de seguir o ranking dos políticos. E não deixem de seguir o ranking dos políticos.